Rádio Itá Pai, mãe, ouro de mina Coração, desejo ensina Tudo mais, pura rotina Já, tocará em seu nome Pra poder falar de amor Minha princesa, a nuvô Da natureza, tudo mais Pura beleza Já, a luz de um grande prazer É irremediável, neon Quando o grito do prazer Açoitar o ar, reveillon O luar, estrela do mar O sol e o dom Quiçá, um dia A fúria desflou Virar, lapidar O sonho Até gerar o sol Amor, querer, caetanear O que há de bom O luar, estrela do mar O sol e o dom Quiçá, um dia A fúria desflou Virar, lapidar O sonho Até gerar O sonho Amor, querer, caetanear O que há de bom Pai, irmão Ouro de mina Coração Desejo ensina Tudo mais Pura rotina Jazz Tocaré seu nome Pra poder falar De amor Minha princesa Ar no voo Da natureza Tudo mais Pura beleza Jazz A luz de um grande prazer É irremediável neon Quando o grito do prazer Açoitar o ar, réveillon No luar, estrela do mar O sol e o dom, quiçá um dia A fúria desfrou, vira, lapida O sonho até gerar o som Como querer, caetanear o que há de bom O luar, estrela do mar O sol e o dom, quiçá um dia A fúria desfrou, vira, lapida O sonho até gerar o som Como querer, caetanear o que há de bom A fúria desfrou, vira, lapida O sonho até gerar o som A fúria desfrou, vira, lapida O sonho até gerar o som